Não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou o testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor nenhum para vocês. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que Ele diz sobre mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que Ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina, acesa e brilhante, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dEle. Mas eu tenho um testemunho a meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. O que eu faço é o que meu Pai me mandou fazer, e isso dá testemunho a favor de mim e prova que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dEle, nem viram o Seu rosto. As palavras dEle não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam as Escrituras, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas, mas eu sei que tipo de pessoas são, e eu sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai, mas vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente pode dar o único Deus? Como vão crer em mim? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Moisés é quem vai acusá-los, aquele em quem vocês confiam. Se acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo?